É, pessoal, temos novidades da DC e também da Marvel. Na verdade, eu não sei o que deu, saiu uma tonelada de informações tudo no mesmo dia. A gente vai falar de um vazamento envolvendo os brinquedos do filme do Superman que revela diversos personagens que vão aparecer no filme e que confirma uma teoria que os fãs estavam fazendo. É um spoiler pesado, então eu já tô adiantando aqui que esse vídeo vai falar dos spoilers. Além disso, no lado da Marvel, foi confirmado o Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Data, diretor e a Zendaya confirmados. E tem também o vazamento do Homem-Aranha no ar. É, galera, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá. E, pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário que vocês sabem, ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que comenta e é inscrito no canal. Valeu! O que vazou nas redes sociais é uma lista dos próximos brinquedos da McFarlane pra DC envolvendo o filme do Superman. Não tem como confirmar nesse momento se a lista é 100% verdadeira, mas, ao que tudo indica, ela é, sim, real, porque tá dentro dos padrões de todas as outras linhas da McFarlane que a gente já viu. Então, é uma lista de colecionáveis com os nomes de cada item, mas não tem a foto deles. Contudo, o que realmente é importante é justamente os nomes de cada brinquedo. E aqui eu quero destacar esse do Lex Luthor que vem junto com o bebê Kaiju. E é isso mesmo, essa é a descrição. Lex Luthor com o bebê Kaiju. O que que é esse bebê Kaiju? Não tem como saber. Pode ser uma criatura tipo Godzilla. Tem algumas pessoas especulando que poderia ser o Titano, que é aquele chimpanzé que a Lois Lane cuida quando criança e depois fica gigante. Isso confirma que vai ter um Kaiju no filme. Não necessariamente um Kaiju que vai ficar gigante, mas, pelo menos, nesse primeiro filme, um bebê. A informação do Kaiju, ela bate de acordo com o vazamento que teve em agosto, e que a gente até não deu muita bola, porque não tinha como confirmar se aquilo era real ou não, de que teria um Kaiju no filme. Inclusive, a conta que tinha dado a informação até postou um videozinho de um episódio do Superman da Era Flash, né? Que ele enfrenta uma criatura do Ártico, verde, assim, que parece muito Godzilla, e que até é curioso porque é igualzinho ao Godzilla que surgiu antes do Godzilla. Que essa criatura ártica verde do desenho do Superman foi em 42, o Godzilla foi em 54. Mas, enfim, é só uma coincidência. Não que o Godzilla tenha copiado o do Superman. Agora, é curioso que eles colocaram o bebê Kaiju no set do Lex Luthor. Como se o Lex Luthor fosse fazer algum tipo de experiência nessa criatura, talvez até a tornando gigante. Ter uma criatura gigante que destrói uma cidade não é nenhuma novidade, o James Gunn já fez isso no próprio Esquadrão Suicida. Talvez funcione de um jeito muito parecido. Eu imagino que o James Gunn, ao colocar um Kaiju gigante na cidade, vai de propósito colocar várias cenas que o Superman resgata as pessoas, né? Pra não deixar ninguém morrer. Eu consigo muito ver ele fazer uma cena tipo essa. E, beleza, esse é um dos pontos importantes do vazamento. O outro colecionável que vazou é um que, vejam só, tem o nome de Ultraman. Porque a Disney abriu mão do dinheiro e não fez brinquedos antecipadamente pra não ter o spoiler do Baby Oda. Foi uma parada inacreditável. A Disney abriu mão de dinheiro pra ter pelúcias do Baby Oda na estreia do Mandaloriano pra priorizar o segredo de ter ele na série. A Disney fez isso. Eu não sei como eles convenceram a Disney a fazer isso, mas ela topou. Deu super certo. Não vazou o Baby Oda. Mas foi apenas um caso que eu vi na vida. Todos os outros sempre vazam alguma coisa antes. E pode ter certeza que, daqui a alguns meses, vai vazar mais alguma coisa. O set do Lego sempre vaza. Pode dar mais alguns meses, vai vazar e vai com foto ainda. Eu lembro agora os sets do Lego do The Batman. Vazou tudo e se confirmou tudo aquilo que a gente viu. Todos aqueles sets, de alguma forma, realmente apareceram no The Batman. Ainda tem um outro colecionável que se chama Baby Joey. E nesse caso, ninguém sabe realmente o que se refere ao Baby Joe. Eu imagino que ele vá ser importante pra história. Eu vi algumas páginas no Twitter compartilhando uma imagem do filho do metamorfo, que também se chama Joey. E esse bebê do metamorfo também tem poderes. Então, talvez o metamorfo tenha um filho. Mas isso realmente não dá pra confirmar ainda. Envolvendo os vazamentos, é isso que a gente tem no filme de Superman. Ultraman praticamente confirmado. Mas ainda falta saber qual que vai ser a origem desse Ultraman. Beleza, agora vamos pras notícias envolvendo o Homem-Aranha. E bem, foi confirmado pela própria Sony que o Homem-Aranha 4 vai ser lançado em 2026. Na data 26 de julho. Apenas dois meses depois de Vingadores Doomsday. E olha só, o filme da Supergirl tá no dia 26 de junho. Ou seja, esse calendário que se formou com Vingadores, Supergirl, e aí o Homem-Aranha um em cada mês, não é uma situação muito boa pra DC. Principalmente porque a gente tá falando de Vingadores e Homem-Aranha. E aí é aquele negócio, né? As pessoas podem não querer ir de novo no cinema, querer economizar pra poder ir no filme do Homem-Aranha no mês seguinte. Confesso que eu fico um pouco com medo nessas datas. Olha, o meu conselho de amigo pro James Gunn é trocar essa data. Porque é uma data muito perigosa. As chances do filme da Supergirl se ver no meio dessa galera e acabar sendo prejudicada, por mais que o filme talvez seja muito bom, é bem grande. Vocês lembram do Shazam no meio da Capitã Marvel e dos Vingadores? Ai, 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 tô vendo tudo isso de novo. Sinceramente, eu acho que tinha que adiantar esse filme da Supergirl pra março ou fevereiro. Eu não sei o quanto que isso é viável pela questão do pós. Agora, nesse momento, essa é a melhor data pro filme da Supergirl comercialmente falando. Mas enfim, vamos falar do filme do Homem-Aranha. A Sony também confirmou o diretor desse filme do Homem-Aranha, que é o Destin Daniel Cretton, o mesmo diretor do Shang-Chi. Originalmente, era o Destin que iria fazer o Vingadores, mas daí ele saiu do projeto pra voltar aos Irmãos Russos, e ele tava sem projeto ali, não se fala nada de Shang-Chi 2, eu acho que nem vai sair esse filme do Shang-Chi 2. E no final, ele acabou caindo no projeto do Homem-Aranha, que é realmente um filme bem grande também. Bem, comentando sobre o Destin, eu confesso que eu não sou muito fã de Shang-Chi. Pra mim, é um filme bem qualquer coisa, mas se tem uma coisa que ele acerta naquele filme, é a cena de ação. Principalmente nas cenas de ação da primeira parte do filme. Aquela cena de ação do ônibus, a cena de ação do pai com a mãe, a luta do prédio abandonado. Cara, essas cenas de ação são realmente muito boas. Depois que o Shang-Chi entra naquela vila mágica, aí eu não gosto das cenas de ação, eu não gosto do filme naquele momento, mas é inegável que o Shang-Chi, na primeira parte, tem ótimas cenas de ação. E se a gente pensar que pode ter alguma coisa nesse estilo pro filme do Homem-Aranha, cara, é uma coisa muito boa. Ainda mais porque a gente tá saindo de John Watts. Eu não sei se ele é mais diretor que o John Watts, sinceramente. Mas depois do John Watts, eu tô aceitando qualquer pessoa. Vou dar um voto de fé aí no Destin Daniel. Mas, sinceramente, tinha muitas outras pessoas mais interessantes pra dirigir o filme do Homem-Aranha. Contudo, o Destin Daniel me parece ser aquele cara bem diretor de estúdio. Tudo que a Sony pedir, tudo que a Marvel pedir, o cara vai lá e vai realizar, ele vai dar um jeito de encaixar no cronograma. Se ele ia acertar nas cenas de ação, nos efeitos, não sei, aquela coisa plastificada que era na época do John Watts, eu acho que vai ser uma vitória. Não que seja uma grande vitória, mas é uma vitoriazinha. Eu acho que é isso, é esse o sentimento. É uma vitoriazinha. Agora, sobre a história do filme, eles não comentaram nada, apenas que a Zendaya vai, sim, retornar. E aí, meus amigos, aí fica aquela polêmica, né? Porque no final do terceiro filme, no Sem Volta Pra Casa, teve aquele final muito bom da MJ esquecendo a existência do Peter Parker. E agora, com ela voltando pro quarto filme, vem aquele medo deles acabarem desfazendo o final do terceiro, com a MJ lembrando do Peter, alguma coisa assim. E, sinceramente, isso, pra mim, é inevitável. Eles vão fazer isso de alguma forma. O que é ruim, porque o final do três é realmente muito bom. Na minha opinião, eles tinham que manter aquele final custe o que custar, manter a consequência da MJ não lembrar do Peter, achar um final corajoso. Mas o fato da Zendaya voltar pro filme indica que eles vão voltar atrás e ela vai acabar lembrando. Ou talvez nem seja a questão dela lembrar, mas talvez ela se apaixone de novo pro Peter Parker. Mesmo não lembrando quem é o Peter Parker, sabe? É uma teoria interessante. É melhor do que ela se lembrar. Eu acho que é melhor do que ela se lembrar. Aquelas pessoas que estavam esperando que a Zendaya não fosse voltar, sinceramente, estavam iludidas. É a Zendaya, cara. É uma das maiores atrizes que Hollywood tem nesse momento, com um forte apelo popular com as adolescentes. Eu duvido, eu duvido que eles iam tirar a Zendaya. Era impossível. E a Zendaya vai voltar. Deu ter feito. Agora, tem um fator interessante na data de lançamento desse filme, porque ele é depois do Doomsday. Dois meses depois do Doomsday. Se a história cronologicamente se passar depois do Doomsday, cara, a gente pode estar num contexto de filme que a gente não tem ideia ainda. Porque se o Doomsday termina com o Dr. Doom criando um mundo bélico, cara, a gente iria ver algum tipo de desfecho no filme do Homem-Aranha. A gente até poderia ter o Homem-Aranha 4 com um prólogo ainda sem nada ter acontecido. Mas acontece o evento, sei lá, da criação do mundo bélico, e a gente vê uma parte de Nova York do MCU sendo levada pra esse mundo bélico. E o Homem-Aranha e a MJ no meio disso. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu iria apostar nisso. Que eles iriam fazer um filme no mundo bélico com o Homem-Aranha. E que uma parte de Nova York é levada pro mundo bélico. Eu acho que eles iriam fazer isso, sim. E eu acho essa ideia muito boa. Agora, tudo vai depender do vilão, né? Se vai ser o Nu, se não vai ser o Nu, o que eles vão fazer. mas eu tenho um palpite que vai ser o Nu, hein? Eu acho que vai ser o Nu. Não sei se é uma coisa boa, hein? Porque é Nu com o Homem-Aranha é meio viagem, mas se eu tivesse que apostar eu iria dizer que é o Nu. Agora, tem sempre a possibilidade de acabar sendo realmente um filme do Homem-Aranha nas ruas de Nova York. E o filme se passar cronologicamente antes que o Doomsday. Poder pode, eu só não sei se eles iriam fazer isso, tá? Eu não sei se eles iriam fazer. E olha, eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas 2026 é Vingadores dois meses depois o filme do Homem-Aranha e ali pra outubro, novembro o filme do Batman. Olha, um ano de super-herói com três lançamentos desse nível, acho que eu nunca vi antes, hein? Nunca vi. E bem, se realmente for um filme do Homem-Aranha que se passa no mundo bélico, não é muito difícil desjustificarem o Tobey e o Andrew Garfield. O Tobey e o Andrew vão aparecer de novo. Talvez não no Homem-Aranha 4, o que eu acho bem difícil eles não aparecerem. mas pelo menos no Guerra Secreta eles vão. E eu duvido que as coisas não estejam conectadas. Até porque o Tom Holland falou esses dias de como que os filmes eles precisam estar encadeados com uma história e que nesse momento é o multiverso. Então eles têm que falar sobre o multiverso. Essa frase não sai da minha cabeça e é o que me leva a crer que o filme do Homem-Aranha vai ser no mundo bélico. Mas isso é uma especulação. De qualquer jeito, a gente entra de novo na expectativa do filme do Homem-Aranha. Esse filme do Homem-Aranha vai com uma expectativa gigante, gigante. Homem-Aranha é Homem-Aranha. Não tem... É tipo, ele é o maior comercialmente falando. Não tem como. E agora vamos para o último assunto do vídeo que é essa imagem que vazou do Homem-Aranha no ar a série que a Amazon está produzindo. E olha, gente, eu tenho que ser sincero, eu achei esse uniforme do Nicolas Cage 10 de 10. Achei maravilhoso. Ainda mais se essa série for em preto e branco. Se tiver toda aquela textura de uma série no ar preto e branco e eles conseguirem reproduzir isso com um uniforme desse jeito, tá maluco, essa série vai ser demais. Alguns meses atrás vazou uma imagem do Nicolas Cage, ele estava sem a máscara. Aí quando eu vi isso deu uma broxada, né? Porque, pô, isso daí vai estar ali o Nicolas Cage, não vai usar a máscara em nenhum momento. Mas aí veio essa imagem e mudou toda a minha opinião. Eu só espero que ele não use o uniforme só no último episódio. Se ele usar o uniforme desde o primeiro e for um negócio no ar bem contado, preto e branco, pô, tem que ser preto e branco, né? O negócio se chama no ar. Tem que ser preto e branco. Olha, eu acho que essa série tem tudo pra ser maravilhosa. Eu acho que essa série pode surpreender, hein? É óbvio que eu sou um vendido que só porque viu o uniforme exatamente igual ao quadrinho que tá maravilhoso, acabou, eu acabei me derretendo. Sim, é verdade. Mas eu tô botando fé, hein? Tô botando muita fé nessa série. Nossa. E é Nicolas Cage, Homem-Aranha no ar. Sei lá, eu acho que vai ser demais. essa daqui também é só a minha opinião. Galera, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo com as novidades de Superman e Homem-Aranha 4. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.